Claro, ainda em relação a essa agressão, médico afirma que Pablo Marçal fingiu lesão e é contestado. Vamos então às informações. O médico Bruno Gino, mestre pela Universidade de Ontário e especialista em saúde pública no Canadá, afirmou que Pablo Marçal fingiu lesão após ser atacado por José Luiz da Atena com a cadeira no último domingo. Formado da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Gino usou uma foto divulgada por Marçal para avaliar que o empresário não teria falado a verdade sobre o seu quadro clínico. A publicação gerou revolta entre apoiadores de Pablo Marçal. Então, para a gente entender melhor, afinal, houve lesão corporal, não houve, a gente vai então já já conversar com o especialista Rony Nunes. Vamos só então ver o que Pablo Marçal colocou aí nessa mensagem. Pode aumentar produção, na verdade é o próprio doutor, a análise que o médico faz. Coloca aí então em tela ampla a produção para a gente conseguir ler aqui direitinho essa fala do doutor Bruno Gino. Sou médico há quase 10 anos, mestre pela University of Ontario e professor da disciplina de emergência em uma escola de medicina na América do Norte por mais de 3 anos. Posso afirmar uma coisa com muita propriedade. Se alguém chegar até você dizendo que teve uma fratura na costela e falta de ar com a pulseira dessa cor, o código do CID é Z765. Coloca aí um legal dizendo que a própria pulseira demonstra aí que não haveria nada de grave com o Pablo Marçal. Vamos então entender melhor essas circunstâncias da lesão.